Olá! Na edição desta quarta-feira do TV Esportes, você vai conferir Noite de Clássico Grenal pelo gauchão de futebol feminino. União Corinthians disputa torneio em Santa Catarina. Será a última competição antes da estreia na Liga Nacional de Basquete. E mais uma entrevista com Cristina Rosito, que volta às pistas neste final de semana pela Fórmula Truck. Muito bem, bom dia! Hoje abrimos o programa falando de futebol feminino, porque logo mais às sete e meia da noite tem Clássico Grenal pelo gauchão delas. O duelo entre as eternas rivais em atraso da primeira rodada do campeonato teve a data alterada por conta da participação do Inter no Brasileirão Feminino. Em baladas pelo vice-campeonato nacional, as coloradas estrearam no hexagonal da Liga Estadual no último fim de semana, com uma goleada sobre o Flamengo de São Pedro por 4 a 0. O técnico Maurício Salgado não vai poder contar com uma jogadora importante, a meia Duda Sampaio, que está na seleção brasileira. No lado gremista, a treinadora Patrícia Guzmão, já pensando no Grenal, poupou atletas na goleada de 7 a 0 sobre o Elite na última rodada. Em caso de vitória, além de garantirem a presença nas semifinais da competição, as meninas tricolores chegam aos 9 pontos e igualam a pontuação das Esmeraldas do Juventude. A partida no Sesc Protasio Alves começa às sete e meia da noite e vai ter transmissão ao vivo pelo canal da Federação Gaúcha de Futebol no YouTube. Bom, agora aqui no TVA Esportes a gente vai falar de uma modalidade que precisa cada vez mais, assim como o futebol, de uma força e de uma predominância feminina também, de uma força feminina. A gente vai conversar agora com a Cristina Rosito, piloto, com grande trajetória no automobilismo e que volta às pistas neste final de semana em Guaparé pela Fórmula Truck. Bom dia, Cristina, tudo bem? Tudo certo? Obrigado pela gentileza de nos atender aqui no TVA Esportes. E essa expectativa de voltar a correr aí pela Fórmula Truck? Então, bom dia a todos. Obrigada, Marcelo. Muito feliz em retornar às pistas, né? Numa das principais categorias do automobilismo, a Fórmula Truck, onde este final de semana vamos bater o recorde de caminhões no grid. Teremos 29 caminhões disputando a corrida deste final de semana. E muito agradecida também à equipe Bahamaker Motorsport pelo convite, né? Para participar dessas três últimas etapas do campeonato deste ano. Pois é, qual é o caminhão que tu vai escorrer lá pela Bahamaker Motorsport? Eu vou correr num caminhão Ford, num Ford de cargo. A equipe também conta com mais dois pilotos. O Léo corre de Volvo. E tem o Sidney Alves também, que corre num NTR, se não me engano. Somos três pilotos. Eu e o Léo corremos na categoria eletrônica. E o Sidney corre na bomba mecânica. Ah, a categoria eletrônica e bomba mecânica. Essa é a diferenciação entre os caminhões. Maravilha. Bom, justamente, tu é uma das... Tu é a mulher que tem mais vitórias aí no automobilismo, em provas do país, né? Queria que tu falasse um pouquinho justamente dessa... Até anteriormente a gente estava falando sobre o futebol feminino. E também sobre essa força também, né? Como é que essa também levar a força também das mulheres para dentro do automobilismo? Agora, corrida de caminhões, né? É, tu sabe que eu tenho 40 anos de automobilismo, né? Meu pai foi piloto, como todo mundo sabe. E a minha infância toda foi vivida dentro de um autódromo. Eu muitas vezes brinco que Itarumã era o pátio da minha casa, né? Eu comecei correndo muito nova, com 11 anos eu comecei correndo de moto. Com 14 eu passei a correr de kart. Com 16 eu fui a primeira piloto no Brasil ter autorização para correr de carro. E daí eu comecei a correr de turismo, corri de monoposto, corri de protótipo e já de caminhão. Corri também, numa época, para o Veloparque para correr nos lácteos. Será que será aqueles carros que contêm um paraquedas atrás, onde em 400 metros tu atinge 300 km por hora e tem mais 400 metros para parar. Em todas as categorias eu tive êxito, eu venci corridas. Fui campeã brasileira, campeã gaúcha várias vezes. E atualmente, além de também coach de alguns pilotos, eu faço todo o desenvolvimento do grid da Fórmula Truck desde o final do ano passado. E também sou avaliadora de pilotos profissionais pela Confederação Brasileira de Automobilismo. Mas toda essa trajetória teve sempre muita dificuldade. Ainda mais aqui no Sul, onde o povo é muito machista. Então, é que nem o futebol. É sempre muito difícil a gente estar ali querendo provar a nossa categoria, o nosso conhecimento. Meu pai sempre falou que eu tinha que vencer duas vezes para ter a confiança de toda a equipe e, enfim, o reconhecimento dos meus adversários. Hoje, graças a Deus, as coisas já estão bem melhores. Mas é sempre muito difícil, sabe? Porque sempre tem uma piadinha. Todo mundo quer saber. Ah, tu perdeu para a menina, tu perdeu para a mulher. Enfim, né? É um meio realmente muito machista e muito difícil da gente estar presente. Pois é, a gente estava falando, a gente volta e meia de entrevista, entrevista a personalidade do futebol feminino. E elas falam de um avanço muito forte no futebol feminino, né? Até mesmo a questão de mercado da bola, né? A questão do mercado entre jogadoras, entre times e tudo mais. Hoje, tu falaste que houve avanços. A gente pode se dizer que esses avanços podem se comparar, vamos dizer assim, ao futebol feminino, até mesmo no automobilismo no Brasil. O que é necessário ainda avançar até mesmo nessa questão do automobilismo, na questão do machismo, como tu disseste, do preconceito dentro do automobilismo brasileiro, gaúcho, de modo general? Hoje em dia, que nem eu estou falando, eu estou te falando de 40 anos atrás, né? Era muito difícil tu ver uma mulher na pista. Tinha duas, três pessoas. Hoje tem, inclusive, uma categoria mundial, que é a W Series, que correm só meninas do mundo inteiro. Nós temos até a Bruna Tomazelli, uma gaúcha, que disputa nessa categoria. Ela é uma preliminar da Fórmula 1, ou seja, onde a Fórmula 1 está e elas estão correndo. E tem um futuro grande de estar na Fórmula 1 ou em outra categoria internacional. Hoje já tem também muito mais mulheres competindo no meio do automobilismo. tem aproximadamente, assim, umas oito, dez pessoas, dez mulheres em competições. Então, as coisas estão melhorando bastante. A gente não tinha essa oportunidade de estar correndo numa categoria só de mulheres, né? O que hoje já existe. Sem dúvida. Bom, então, a gente pode dizer aí, grande evento, né? Começando já, quinta-feira tem treinos livres. Quinta-feira treinos livres, sexta também, sábado treinos livres e a prova é no domingo, né? É um recorde também de caminhões na pista, né? Rapidamente, hein, Rosinha? Exatamente. Eu, hoje à tarde, já estou indo para a Guaporé. Amanhã da manhã, às nove horas, já começamos o primeiro treino, né? Serão 29 pilotos no grid, a Fórmula 3 está de volta com força total. Como falei anteriormente, o maior grid da categoria de Fórmula 3 no Brasil todo. Nós estamos, na Barra Macra, com o meu caminhão correndo contra o tempo. O caminhão ainda não está pronto. Chegou esta semana lá em Curitiba, na sede da equipe. Mas nós esperamos que amanhã a gente já possa estar na pista, enfim, fazendo todo o desenvolvimento, tanto eu, quanto o Léo, quanto o Sidney, para ver se a gente tem um bom resultado. Gostaria de convidar a todos para participarem, se possível, irem à Guaporé. Participar desta etapa maravilhosa, me procurar no box, ganhar um autógrafo, ganhar um boné, uma camiseta da equipe e estar lá torcendo por nós. Legal, maravilha. Cristina Rosito, piloto aí. Muito obrigado pela gentileza e boa sorte, boa prova. Um abraço. Muito obrigado, um abraço a todos. Valeu. No tênis gaúcho, o Rafael Matos estreou com vitória na chave de duplas do ATP 500 de Tóquio, no Japão. Num duelo equilibrado na quadra 5 do Ariake Colossian, o tenista porto-alegrense e seu habitual parceiro, o espanhol David Vega Hernández, superaram por dois sets a zero a dupla formada pelo mexicano Hans Hart Verdugo e o sérvio Miomir Kekimanovich. Um triunfo apertado com as parciais de 7-6, com 7-5 no tie-break e 6-4. Cabeças de série número 3 entre as duplas, Matos e Hernández já conhecem os adversários da próxima rodada do torneio japonês. Serão os norte-americanos Brandon Nakashima e Hunter Rees. Desde que começaram a jogar juntos, o brasileiro e o espanhol já conquistaram quatro títulos, todos em 2022. O último deles foi o Sofia Open, na Bulgária, no último domingo. Ocupando o 14º lugar no ranking da temporada, eles continuam na briga por um lugar entre as oito duplas que vão estar na ATP Finals de Turim, na Itália, em novembro. E no próximo dia 15 de outubro, começa a nova temporada do NBB. A estreia dos gaúchos será no dia 21 da Serra Gaúcha, no clássico estadual entre União Corinthians e Caxias Basquete. Mas antes, a equipe de Santa Cruz vai disputar o sul brasileiro em Santa Catarina. Confira aí, confira, mais detalhes na reportagem do Nelson Rebelto, da Unisc TV. Essas são imagens do amistoso realizado pela União Corinthians em missiones na Argentina, diante do Oberá Tênis Clube. Foram dois jogos e duas derrotas para os argentinos, nos primeiros testes da nova equipe formada para a disputa do NBB. Apesar do resultado, a comissão técnica gostou do que viu em quadra. Deu para identificar muitas coisas positivas, entre elas a nossa intensidade defensiva, o nosso condicionamento físico também muito bom. E também dentro daquilo que a gente tinha planejado como equipe, nós temos hoje um plantel mais homogêneo, um revezamento maior entre os jogadores. E isso aí foi um lado muito positivo. Então a gente acredita que estamos num caminho certo, a equipe está numa crescente e eu acho que vamos atingir um nível muito bom. A equipe já está de volta ao trabalho em Santa Cruz do Sul e esta semana embarca para uma competição com cara de NBB. O sul brasileiro de basquete terá quatro equipes e será disputado em Joaçaba, Santa Catarina. Além dos donos da casa, o União Corinthians vai enfrentar o Pato Basquete e o Caxias Basquete. Dois times que vão disputar o NBB. Apesar de ser um torneio preparatório para o novo Basquete Brasil, por aqui eles só falam em conquistar o título. Para o armador Augusto, contratado para esta temporada, a competição vai marcar o reencontro dele com o antigo clube, o Pato Basquete. Eu tenho um carinho muito grande para o Pato, fiquei três anos lá e agora vou jogar contra e é muito bom, tem um gostinho especial jogar contra amigos conhecidos lá e vai ser bom, vou fazer um grande jogo contra eles. O santacruzense Vitinho, que também chegou nesta temporada, vive momentos de empolgação, afinal está realizando um sonho de criança. Para mim está sendo um sonho realizado, desde Guri, mais novo, eu escutava as histórias de antigamente aqui, um clube campeão brasileiro, uma cidade que respira basquete. E estou muito feliz de estar realizando esse sonho, estar jogando aqui ao lado da minha família, de amigos que eu amo. Então está sendo um momento muito especial, mas eu sei que tem muito trabalho pela frente. Então acho que a gente está trabalhando muito duro, se preparando bem, o clube acho que fez um grande planejamento para ir melhor nesse NBB. Agora tem uma competição, um sul-brasileiro preparatório, mas é uma competição já valendo, encontrar dois times que vão jogar pelo NBB, o Pato e também o Caxias. Como é que vocês estão avaliando e vendo essa possibilidade já antes de uma estreia, conseguir um título? A gente sabe que vai ser um preparatório esse torneio, mas o único pensamento é vencer, a gente quer ganhar esse campeonato. Vão ser jogos duros, o time de Caxias é um bom time, de Pato também, tem caras novas que a gente não conhece muito bem, mas sabe que são bons jogadores. Então vai ser um bom teste para começar bem o NBB. No sul-brasileiro vão ser apenas três jogos. As partidas vão ser realizadas nos dias 6, 7 e 8 de outubro. Começar a nova temporada com um título pode dar aquele ânimo a mais para a disputa do NBB. E no último final de semana foi disputada na Sujipa, em Porto Alegre, a 27ª edição da Copa Porto Alegre de Punhobol. Sujipa e Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo dominaram o torneio. O time da capital venceu cinco categorias, inclusive a adulto feminino, enquanto o time do Vale dos Sinos levou a melhor em quatro, entre elas a adulto masculino. E a gente encerra o programa com imagens aí da competição. Voltamos amanhã, ao meio-dia. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri